Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 21 de fevereiro. E o Senado aprovou no fim da noite de ontem o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha, que conversa com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carolina. Um bom dia a todos. É isso mesmo, o decreto foi aprovado com 55 votos favoráveis e 13 contra. Para passar, o ato precisava ser aprovado por maioria simples de senadores. O próximo passo será a publicação no Diário Oficial da União de um decreto legislativo por parte do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Ele, então, comunicará a aprovação do decreto ao presidente Michel Temer. A intervenção federal foi assinada pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. A medida passou a vigorar imediatamente, mas para continuar valendo, precisava do aval do Congresso na Câmara e no Senado. A intervenção, o decreto estabelece que a intervenção vai durar até o dia 31 de dezembro deste ano. Enquanto vigorar a medida, o general de exército, Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será o interventor no Estado e terá o comando da Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Civil e Militar do Corpo de Bombeiros e também do Sistema Carcerário Fluminense. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela. Bom trabalho para você. As Forças Armadas estão realizando operações em diversos pontos no Rio de Janeiro. As ações são previstas pelo decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, assinado em julho do ano passado. A maior operação integrada entre as Forças de Segurança Estadual e Federal no Rio de Janeiro foi realizada nas divisas do Estado e em comunidades da zona norte da cidade. O objetivo foi reduzir os índices de roubo de cargas e a entrada de drogas e armas no Estado. Durante a operação, veículos blindados da Marinha desobstruíram vias de acesso que estavam tomadas por barricadas. Essa operação aqui na Kelsons, favela que vive sob controle do Comando Vermelho, foi planejada antes da intervenção federal na segurança do Rio. Ela faz parte das ações previstas pelo decreto presidencial de garantia da lei e da ordem, assinado pelo presidente Michel Temer em julho do ano passado. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foram autuadas 11 pessoas e houve apreensão de 14 armas, 11 rádios transmissores, além de veículos e grande quantidade de drogas e munições. E a Secretaria de Segurança está contando com a ajuda dos moradores. Pelas redes sociais, eles pedem que a população local ajude, denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogas pelo telefone 190. O presidente Michel Temer participou em Itaguaí, no Rio de Janeiro, da cerimônia que marca a fase final de montagem do primeiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Realizado em parceria com a França, o programa prevê a construção de quatro submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. Um marco na história da indústria naval militar brasileira. O Riachuelo, o primeiro submarino construído no polo naval de Itaguaí, pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub, entrou na fase final. O submarino foi construído em partes chamadas de sessões. Aqui neste estaleiro, os blocos são integrados e é uma das fases mais importantes da construção do equipamento. Só aquela parte traseira mede 14 metros de comprimento e pesa 190 toneladas. Depois de concluída essa etapa de integração, o submarino está pronto e será levado ao mar. A previsão é de que isso ocorra até o final deste ano. O ProSub constitui a base de conhecimento para que, junto com o Programa Nuclear da Marinha, consigamos avançar com o projeto em andamento do submarino de propulsão nuclear. Quando concluídos, esses meios se integrarão à Esquadra e serão empregados na defesa dos interesses marítimos brasileiros. O ProSub é um dos maiores projetos tecnológicos do país. Desenvolvido em parceria com a França, o programa prevê transferência de tecnologia, nacionalização de equipamentos e capacitação de pessoas. Nos próximos anos serão construídos mais três submarinos convencionais e um movido à energia nuclear. O primeiro desse tipo e com tecnologia 100% nacional. As novas embarcações vão aumentar a capacidade de defender a costa e as riquezas no litoral brasileiro. É preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso, sim, ter capacidade de defender, de fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. E para a paz, assegurar a paz e a soberania para os brasileiros e brasileiras. A cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, tem pouco mais de 100 mil habitantes. O complexo naval é hoje responsável por 4.500 empregos diretos e 11 mil indiretos. O nosso município teve um crescimento, vamos dizer assim, até fora da programação. Ele teve um boom. Qualquer coisa que venha mais para que dê emprego para essa gente sofrida, bom, bom demais. A previsão de investimentos no ProSub é de mais de 35 bilhões de reais, dos quais 16 bilhões já foram executados. Só neste ano, o orçamento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais por meio do programa Avançar, que prevê a conclusão até o final de 2018 de mais de 7 mil obras que estavam paralisadas. Além da construção de submarinos, o complexo naval de Itaguaí também está se preparando para operar e fazer a manutenção das embarcações. O presidente Michel Temer destacou que os benefícios do programa vão além da área militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos naturalmente contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, senhor comandante, é uma injeção de otimismo. Com isso, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil. E uma dica para você que assiste a NBR. Agora, nossa programação está disponível no celular. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, desenvolveu um aplicativo que permite acompanhar as atividades do governo federal. Agora já é possível acompanhar a nossa programação pelo celular. Basta baixar o aplicativo da TVNBR, que está disponível para iOS e Android. Nele, além das ações do governo federal ao vivo, você também pode acessar os principais programas transmitidos pela NBR. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.